Pessoal, vou fazer um tutorial rapidinho aqui para vocês para instalar APKM ou APKS, tá? Muitas pessoas não sabem. Então eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos, o nosso aqui, e aqui eu abaixei do Telegram, tá bom? Para não ter que ficar usando pendrive e tudo mais. Então nessa pasta aqui, você vai ver aqui, se a gente vir em local, todos os arquivos, download o Telegram. Então aqui eu tenho alguns APKs aí que eu abaixei. O APK normal, que você instala em celular e tudo mais, é esses verdinhos aqui. E o APKS ou APKM, ele é essa interrogação que ele não lê, o carro em si não vai ler. Quando você faz o desbloqueio, ele instala esse aplicativo aqui, deixa eu vir aqui para vocês, que é este daqui, APK Manager, né? Que a gente faz a instalação por ele, tá bom? Então vamos voltar lá, só para vocês entenderem. Se eu vir aqui, um APK normal, ele vai ler e ele vai querer instalar. Porém, como a gente está na última versão aqui no carro, ele vai dar erro, tá bom? Então, ele não vai instalar porque a gente está com a última versão. Então se você quiser voltar uma versão sem estar instalando e sem perder o que você tem, vamos pôr aqui, eu tenho instalado essa 5.4, 5.0 e eu vou pegar essa aqui. Então ele vai abrir isso aqui e a gente põe aqui, instalar, tá bom? Então ele vai ler todo o conteúdo do arquivo aqui e ele vai me falar aqui, eu quero instalar o que está escrito em verde e ele eu tenho instalado a versão em vermelho. O que eu quero fazer, instalar ou não? Nesse caso aqui, a gente vai fazer um downgrade. Se fosse versão mais atualizada, era um instalar. Então vamos fazer um downgrade aqui. Ele vai dar um downgrade aqui e ele vai fazer uma instalação em cima da outra, tá bom? Então, a versão 4.10 aqui, só para vocês tenham uma noção de que a gente pode instalar ou fazer um downgrade no mesmo aplicativo, tá? Então isso serve para os APKS e APKM. APKM é a maioria ali do APK Mirror, né? Que a gente abaixa um arquivo ali que a gente está querendo. Ok? Vamos esperar aqui rapidinho. Lembrando que esse vídeo aqui é rápido, tá bom? Ó, já instalou. Vamos abrir aqui a versão mais anterior do que já estava instalado. Vou deixar ele carregar aqui para vocês verem, né? Então aqui já vem a conta logada do jeito que estava mesmo, tá? Então a gente está aqui, ó, conta logada e tudo mais. Então é isso aí, meus amigos. Aqui a gente então fez essa APKS e APKM. Então, para vocês aí. Não deixa de curtir e ver os outros vídeos, a gente tem uns tutoriais muito bacana aí no canal. Não esquece de compartilhar também, tá ok? Então, vamos lá.